Então, minha filha, estás preparada para seres uma rainha? Sim, claro, meu pai! E vais ser uma rainha linda, claro! E vais fazer tudo, tudo o que eu disser, para que corra tudo bem, e saibas o que fazer com este reino! Sim, meu pai! Vocês, vocês gostam de caçar cisnes? Não! Não! Sim! Ah, sim! Ah, é muito feio caçar cisnes, não é? Sim! Ah, pois claro que é! Matar animais assim, ah, não! E então, os cisnes que são tão bonitos, não é? Ai, mas... Acredito no que me diz, meu senhor! Prova! Prova essas acusações! Eu disse bem, é ele o feiticeiro von derrot! É ele o feiticeiro? Von derrot! E porquê que ele está a mentir? Eu, eu, meu príncipe! Eu digo sempre a verdade, não é? Eu digo sempre, sempre a verdade, não é? Vai ser uma grande, grande, grande rainha! happens! Não é? Isso. Isso! Ah! Eu também. Ah! Eu! Ah! Preocupa-me, és sempre tão despreocupado com tudo. Tu estás um homem e hoje é o teu aniversário. Hoje é dia de festa, cantam as nozes homens Moroni! Oh, 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 oh filho! Oh, vá lá! Tuta, isso é pesar mais na tua vida! Oh, filho, no futuro, pensar mais no futuro!